Fala galera que acompanha nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem tá falando é o Romerito e vem mais um vídeo chique e bacanizado mais um conteúdo com selo de qualidade do Inmetro, a gente vem passar pra vocês aí mais um vídeo bacana, do nosso dia a dia, da nossa rotina, tamo aqui no finalzinho da tarde aí, pra fazer mais esse vídeo show pra vocês, hoje vamos comentar de um boi que tá fechado ali, Jazinho, nós vamos correr lá, vamos mostrar pra vocês um boi Angus, é, hoje vamos falar de um boi Angus, a turma que pediu pra gente, é, falar um pouco desse boi, desse tipo de animal, desse tipo de raça e hoje a gente tá com um exemplar aqui, um boizão que tá tirando umas crias boas, e vamos falar pra vocês o pró e o contra dele, beleza? Então fica ligadinho até o final que vocês vão ver que vídeo top, que vídeo interessante pra vocês que tem intenção aí de colocar um cruzamento industrial nos seus animais beleza turma? Tá ali a, o gadão ali ó, as tropas ali comendo uma palha de milho, que isso é muito bom, cheio de proteína né os animais gostam bastante, e quando arrumam uma palhinha de milho dessa aqui joga pra eles que eles fazem a festa, beleza turma? Galera, pra vocês que não são inscritos no nosso canal, se inscreva gostou do vídeo, mete o dedão no like sem dó e já ativa o sininho pra ser notificado quando a gente postar novos vídeos, você já é notificado no exato momento que a gente postar o vídeo, beleza? não esquece não, não perde o pique, ativa o sininho aí pra nós e segue lá no Instagram também arroba Produto Rural 1, nosso Instagram oficial segue nós lá, manda foto pra nós manda vídeo, que a gente faz questão de republicar pra vocês beleza turma? então vamos lá pro que interessa vamos mostrar o boizão angus lá pra vocês e a gente bater um papo legal com relação a essa raça aí que vem dominando o mercado brasileiro aí, beleza turma? olha aí turma, o boizão angus aí ó tanto que é top tanto que é chique olha aí o bicho é grosso, menino olha aí tamanho dele aqui tem acabamento carcaça aí turma, os prós desse boi aí é... acabamento dele que é diferenciado, né? acabamento dele é excelente carcaça dá um gado de cruzamento industrial muito pesado muito bom de qualidade, né? olha aí pra vocês verem vocês tiram a base aí pelo tronco dele pela anca dele o acabamento dele é perfeito, né? então esse gado angus dá um gado de cruzamento excelente uma vacada branca dá uma bezerrada muito boa sadia um gado precoce que a gente fala hoje, né? um gado precoce bezerrada novinha já pesada já o ganho de peso dele é muito bom aceitamento dele de ração esse tipo de proteínate que a gente coloca eles... o nutriente que tem nessas rações eles... eles é... usufrui muito dela e transforma isso em acabamento aí pra vocês verem depois a gente vai filmar uma bezerrada filha desse aqui que já tem uma bezerrada aqui o nosso amigo já tem uma bezerrada desse boi aqui a gente vai filmar pra vocês e bater um papo diferenciado pra vocês verem que bezerro top né? o difícil às vezes desse boi, pessoal é porque eles é um gado assim que às vezes é meio cestroso, né? um gado que pode ser que goste de passar numa cerca mas aí a gente vai fazendo o manejo correto pra tentar evitar esse tipo de problema, né? mas é um gado que é muito bom hoje em dia tá tendo muito esse cruzamento, né? então a gente tem que relevar alguns probleminhas que ele vem causando, né? com relação a parasitas também a gente tem que fazer um controle diferenciado com eles, né? exige aí um controle melhor exige uma um uma pulverização diária pra tá matando aí os parasitas que dá nesse tipo de animal, né? apesar que a bezerrada de cruzamento deles quando é com o Neylori já diferencia um pouco já fica mais fácil de cuidar já fica mais fácil de lidar aí pra vocês verem ele tá aqui caçando buraquinho pra ele cascar fora, né? mas aí a gente vai fazendo o manejo correto o bicho vai ficando diferenciado boizão desse aí hoje ele deve estar aí provavelmente aí umas vinte e duas arruba, né? e dá uma bezerrada diferenciada mesmo a gente cruza com o Neylori o sangue do Neylori é um gado mais diferenciado que tem, né? é um cruzamento que dá certo tanto o Angus como o Senepol é um gado que é diferenciado, né? então tá aí pra vocês um exemplar que a turma pediu pra gente falar um pouco desse cruzamento industrial quando a gente tiver a oportunidade de filmar o Senepol também pra passar pra vocês a gente vai filmar a gente já esteve lá na propriedade Senepol mas ficamos com um pouco tempo, né? na época a gente ainda não tava com essa intenção de fazer um cruzamento industrial a gente passou ele pra frente apesar que a gente fez um vídeo dele, né? mas não foi explicativo não foi um vídeo produtivo dessa mesma forma que a gente sempre vem fazendo pra vocês foi um vídeo mais a prática do nosso dia a dia da nossa compra e venda de gado, né? e hoje a gente teve a oportunidade de tá filmando aí esse ângus pra vocês pra vocês verem o tronco dele, turma o acabamento desse boi é diferenciado mesmo né? fora os bezerros os bezerros também dá uma bezerrada de acabamento diferenciado, né? e hoje eu vou falar pra vocês também de outro assunto, turma um suplemento bacana que tá chegando aí tá na área suplemento diferenciado que é o suplemento da Zoflora vou mostrar pra vocês ali a turma que sempre pergunta aí vou mostrar pra vocês hoje o suplemento da Zoflora então é isso aí, turma pra vocês que tem alguma dúvida com relação a essa raça aí comenta aí pra nós vamos participar vamos divulgar aí o que vocês achou desse vídeo se tem alguma coisa alguma informação que vocês podem complementar pra nós aí isso ajuda muito, turma as informações de vocês o comentário de vocês ajuda nosso canal crescer cada dia mais e mais vocês podem ter certeza que todas as comentários de vocês é relevante independente do estado que você esteja independente da criação que você tenha se você tem um pouquinho do conhecimento da raça ou também se você tem alguma dúvida manda pra nós aí a gente vai tentar responder pra vocês estamos aqui pra isso pra gente passar todas as informações são no pé da letra pra vocês o preto no branco esse é o canal produto rural que vem sempre trazendo novidade pra vocês beleza, turma? aí, turma um dos produtos da Zoflora aí esse é o suplemento proteico é um suplemento que a gente trata pros animais aí suplemento pra dar aquela energia baseia-se aí em um quilo um quilo e meio por dia por animal é um suplemento 100% aí que ajuda animal demais animal de corte esse é o corte 20 da Protevit é um suplemento diferenciado e aqui, ó um sal da Zoflora também sal mineral né é o Zofos Cerrado 80 é um sal diferenciado, turma então a gente quando trabalha com um tipo de animal de corte a gente tem que pesquisar um melhor proteinado um melhor sal pra gente tá passando pros animais aí porque isso aí ajuda muito no desempenho do animal, né então se tem um suplemento desse e um sal pra complementar o seu gato pode ter certeza que vai ter uma diferença de ganho de preso diferenciada, né então a gente sempre fala pra vocês que a gente gosta de ajudar a gente gosta de passar pra frente o que tá dando certo né se tá dando certo pra gente pode ser que dê certo pra vocês a Azoflora hoje tá praticamente aí em vários estados aí do país né então a gente tem que trabalhar com o que tem de melhor, né às vezes a gente fala pra vocês de uma ração diferenciada é porque a gente já usou e a gente sabe o resultado que ela dá então é isso aí turma vamos terminar ali pra vocês ali mostrando o boizão pra gente mandar um tchau obrigado aí então é isso aí turma vamos ficando por aqui a gente que grava os vídeos pra vocês direto aí sempre falando do preço do gado sempre falando do preço da rouba o mercado do leite quando a gente tem um material bom pra trabalhar pra passar pra vocês a gente traz mesmo a gente fala preto no branco a trazer a verdade porque esse é o intuito do nosso canal é levar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu nesses anos aí levar um pouquinho do conhecimento que vocês ajudam a gente também a adquirir ajudando nós a comentando aí participando beleza turma então tchau obrigado aperta no vermelho aí fica todos com Deus tchau obrigado